Bom, aqui é importante a gente lembrar que a gente usa I com M, o he, o she e o it a gente usa com is, então he is, she is, e aqui eu tenho o that, o that ele pode dar a ideia de aquele, aquela, ou até mesmo este, esta, então quando eu falo assim, that's my daughter, eu estou dizendo aquela é minha filha, ou esta é minha filha, depende um pouco do contexto, então o that, o she, e o he a gente usa com is, a negativa do is, lembrando é isn't, she isn't my daughter, ela não é minha filha, that isn't my daughter, essa não é minha filha, ou aquela não é minha filha, tá? A negativa do am é o am not, agora they, we e you, que não está aqui, mas you, a gente usa com are, então a gente fala we are, nós somos, they are, eles são, elas são, e a negativa do are é aren't, tá? Eles não são, elas não são, então they aren't his children, tá? Eles ou elas não são children, filhos ou filhas, tá? Então, é importante relembrar agora, que a gente quando fala, por exemplo, he sister, a irmã dele, our sister, a nossa irmã, my sister, minha irmã, your sister, sua irmã, her sister, a irmã dela, their sister, a irmã deles ou delas. Children, é filhos no plural, tanto homens quanto mulheres, tá? Então, o que vai para o singular ou plural é a palavra aqui de baixo. Então, aqui é their children, os filhos dele, her children, desculpa, os filhos deles, delas, her children, os filhos dela, your children, seus filhos, my children, meus filhos, his children, filhos dele, our children, nossos filhos.